Excelente, Eudson. Renato Carlos, mais alguma novidade do nosso litoral? Por enquanto? Tem sim, Eudson. Olha só, a gente vai lá novamente para o Cajueiro da Praia. Eudson, Tiago, olha só, muita confusão, viu, por parte do Cajueiro da Praia. É impressionante, Tiago e Eudson, como esses municípios menores estão aí a cada dia com confusões grandes, viu, Tiago? Eudson, confusões a nível de cidade grande. Coisa grande, aí toda hora tem uma notícia e forte. Quais são as novidades agora? Veja só, Tiago, olha, neste sábado, as especializadas da Polícia Militar do Piauí recuperaram um veículo, Tiago e Eudson, clonado, viu, e apreenderam uma pistola e prenderam cinco pessoas por porte ilegal de arma de fogo na localidade Borogodó, em Barra Grande, Tiago. Você lembra que noticiamos, né, na semana passada, a morte aí de uma pessoa lá naquele bairro, Borogodó, um bairro que está aí despontando com relação à violência, viu, Tiago e Eudson? Olha só, segundo informações da Polícia Militar, após receber aí denúncias, né, que haviam, possivelmente, um veículo levando drogas e armas para a região de Barra Grande e também Cajueiro da Praia, as especializadas do BOP, viu, Tiago e Eudson, Rony, a Dind e a Sipitu, né, e ainda o serviço reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui na cidade de Parnaíba, investiram aí em rondas para encontrar o grupo criminoso, viu, Tiago? Na primeira investida, os policiais tentaram abordar o grupo, mas os suspeitos conseguiram empreender fuga e as equipes da Polícia Militar, né, então iniciaram a perseguição até por volta das 14h30min na localidade Borogodó, né, os policiais conseguiram abordar duas mulheres e três homens, né, com os suspeitos, Tiago e Eudson, foram encontrados uma pistola 9mm, perdão, uma pistola 9mm, 13 munições e um veículo, e um veículo, tá certo, de marca Gol, né, o modelo Gol, Volkswagen Gol, aí com restrições de roubo de São Luís no Maranhão, os policiais suspeitam que a arma seria utilizada para a prática de assaltos e outros crimes na região. Tiago Trindade. Obrigado, obrigado, Renato. Olha, Eudson, alguma novidade ou já já a gente volta? Eu tenho uma novidade, uma denúncia muito séria que nós vamos fazer, aproveitar até rapidinho o Renato que tá aí. Renato, hoje você ficar acompanhando a gente aqui, você vai ficar besta. É, Renato, aqui em Teresina, pobre não pode adoecer, e aí no litoral do estado? Rapaz, aqui também tem uma situação bastante complicada, se adoecer o negócio pega. Pois olha, nós temos uma denúncia daqui a pouco, com exclusividade aqui dentro do Brasil, gente, é sobre saúde, viu, Tiago, é muito sério. E é sério. Já já a gente volta com o Eudson Mendes, direto da redação. Renato, caso a qualquer momento no litoral, sempre com as notícias em cima do fato. Obrigado aos dois.